Música Nesta terça-feira, os parlamentares iniciaram as discussões da Ordem do Dia, analisando a proposta apresentada pelo deputado e presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, que determina a utilização e a aplicação de um questionário para fazer o rastreamento de sinais precoces do autismo nas unidades de saúde do Estado. Denominado de M-Chat, o questionário é composto por 23 perguntas sobre o comportamento e atitudes da criança e deve ser aplicado aos responsáveis com filhos entre 16 a 30 meses de idade. O texto recebeu seis emendas e retorna para análise das comissões. Proprietários de veículos automotores podem passar a fazer as revisões de tempo e quilometragem dos carros em oficinas particulares sem perderem o direito à garantia de fábrica. Segundo o texto, os itens obrigatórios exigidos pelos fabricantes nas revisões de garantia devem ser observados pela oficina escolhida pelo proprietário, ficando as mesmas obrigadas a comprovarem a prestação do serviço e as eventuais trocas de peças originais, através de nota fiscal que deve ser anexada ao manual do veículo. A matéria assinada pelo deputado Rosenberg Reis foi aprovada em primeira discussão.